o chequinho da minha molha fazendo o chequinho da molha né meu amor montando documento documentinho dela a mala dela também da bagagem da mora a bagagem dela que linda né você vai viajar meu amor morinha no aeroporto né meu amor fez check-in tudo certo 10 e meia já está viajando para portugal meu amorzinho tá andando aqui ó no aeroporto já fizemos check-in dela sete horas quando for 10 e meia a gente vai colocar na casa mas ela pode estar andando com a gente tomando aguinha comendo até a hora da viagem dela aqui ó coisa mais linda da mamãe xinha obrigada doutor Deus abençoe tá com medo e a irmã tá como eu tô de boa tá de boa e você né mas eu tô com medo do de na hora que ir né você abram tô demais logo logo tá chegando hein vamos voar pela tábua e aí uma nada revistada a única vai ter o que falar nós vamos fazer outro vídeo sobre isso hein vamos agora que já entramos cadavrão cadavrão marcando hein chegando cadavrão marcando hein chegando cadavrão chão ma cadavrão é tão cã tá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.